Olá pessoal, meu nome é Jennifer, eu sou estudante da FUNEC, Unidade Centec, e faço curso técnico em Química, fiz o PIBIC no ano de 2020, e hoje vou apresentar um pouco do meu trabalho para vocês, eu espero que vocês gostem, curtem bastante, e essa é a minha dupla, Nicole. Oi gente, eu sou a Nicole, estudante do curso de Química Industrial na Fundação de Ensino de Contagem, Unidade Centec, eu participei do programa de Iniciação Científica da instituição no ano de 2020, junto com a Jennifer, e bom, espero que vocês gostem do nosso trabalho. Bom, o tema do nosso projeto é desenvolvimento de cosméticos a partir de óleos essenciais, materiais plásticos biodegradáveis do acetato de celulose sintetizados da manga. A manga, fruto da mangueira, possui uma variedade de vitaminas e minerais que são bastante benéficas, como o beta-caroteno, substância que oferece uma ação antioxidante, e com base nessa propriedade, pensamos em utilizar a manga para produzir um creme hidratante corporal. Através do levantamento bibliográfico de nossas pesquisas sobre a manga, verificamos que seu caroço é uma fonte de acetato de celulose, que pode ser utilizada para a fabricação de páscoos, visto que é um material biodegradável. Tomamos como base a justificativa do referencial teórico que o caroço da manga equivale a 40% do peso bruto da fruta. Ele é constituído de uma camada externa mais dura, chamada tegutamento, e pela amêndoa, parte interna. Então vem a pergunta, como aproveitar, além do caroço, todos esses recursos que a manga proporciona? O descarte dos materiais plásticos é um grande problema ambiental, e sua origem é de fontes não renováveis, e é um material muito utilizado nas indústrias, pois tem ampla variedade de aplicações. Com o aumento na produção dos plásticos, os resíduos resultantes do mesmo também vêm aumentando gradativamente. Mais de 100 milhões de toneladas por ano desse produto vem sendo descartado na natureza. E com o intuito de diminuir o nível de plástico no meio ambiente, as pesquisas sobre polímeros biodegradáveis vêm se tornando cada vez mais importantes. São materiais que se degradam pela ação de micro-organismos naturais. Usamos como referencial teórico, inicialmente como base para a síntese do acetato de celulose, o artigo Utilização do acetato de celulose produzido a partir da celulose extraída do caroço da manga como matriz para a produção de sistemas microparticulados. Publicada na revista científica Química Nova no ano de 2011, por trazer uma técnica de fácil reprodução, embora ainda não testada, mas que oferece condições de ser realizada em nossa escola no laboratório de processos industriais. Esse artigo aborda a síntese do acetato de celulose das fibras do caroço da manga. A celulose é um polímero linear e consiste em várias unidades de beta-de-glucose, ligadas entre si por ligações beta-1,4-glicosídicas. O polímero é denominado como sendo anidro, devido ao fato de ter sido eliminada a água da unidade de glucose no momento de sua condensação para formá-la. Dentro das microfibrilas de celulose, existem uma fase com grande ordenamento das moléculas, chamada fase cristalina, e outra com baixo ordenamento, chamada fase amorfa. Na região cristalina, a fibra tem maior resistência à tração, ao elongamento e à solvatação, que é a absorção de solventes. Através dessas discussões, organizamos em fluxogramas as etapas dos processos práticos que iremos desenvolver. Primeiramente, fazer a purificação, onde o caroço é lavado, seco e moído, e então é colocado em refluxo com três porções sucessivas de uma mistura de ácido nítrico e etanol. E a cada hora, essa mistura será trocada em um material lavado com água destilada, até a solução da lavagem estar em color. Em seguida, o material é colocado em uma solução de hidróxido de sódio por 24 horas. Após isso, a mistura é novamente lavada e neutralizada com uma solução de ácido acético. E, enfim, o caroço é colocado para secar na estufa e depois triturado no liquidificador. Para a extração da celulose, vamos iniciar com o método de lignina clasum, onde os polissacarídeos são removidos por hidrólise, com ácido sulfúrico 72%, deixando como resíduo a lignina, que é uma macromolécula tridimensional amorfa. A holocelulose é o produto resultante da extração da lignina e é constituída por celulose e hemicelulose. Este processo de deslignificação, que é a remoção de lignina de tecido lenhoso, utiliza o clorito de sódio e está baseada na reação entre lignina e dióxido de cloro, produtos estes formados em reações redox de dióxido de cloro em meio ácido, como mostra a equação. Na obtenção da holocelulose, colocaremos o caroço da manga bruta em um balão e adiciona-se água destilada. O balão é colocado em um banho-maria e adiciona-se ácido acético e clorito de sódio, nesta ordem, tampando o balão para não ocorrer a perda do gás produzido na reação. Após um tempo, adiciona-se novamente ácido acético e clorito de sódio e repete este processo mais algumas vezes. A mistura, então, é resfriada, filtrada e lavada até que o resíduo fibroso apresente uma cor esbranquiçada. Então, o funil com o resíduo fibroso é levado à estufa para secar, pesado para quantificar o rendimento da holocelulose. Com a extração sucessiva da holocelulose com hidróxido de potássio 5% e 24%, resultam em valores que, somados, representam a fração de hemicelulose, que são polissacarídeos, e seu resíduo fibroso é celulose. Envolve práticas laboratoriais que aprendemos no curso técnico e que já temos alguma familiaridade. Aqui nesse slide, temos uma pesquisa que fizemos para o nosso projeto, com em média 70 participantes, onde responderam um pouco sobre o uso do plástico. E agora eu passo a palavra para a minha dupla. Obrigada pela atenção de todos. Agora eu vou falar sobre a produção de um creme hidratante. Bom, com a evolução da indústria de cosméticos e pesquisas relacionadas à pele, a formulação de cremes específicos para diversos tipos de pele tem sido uma grande aposta das linhas de cosméticos no mercado. E para aproveitar a maior parte e as propriedades da manga e na tentativa de fazer um novo produto, pesquisamos sobre a produção de um creme hidratante. Vamos verificar uma das propriedades do creme hidratante, que é reter a água na pele, ou seja, manter a pele hidratada. Infelizmente, com a pandemia causada pela Covid-19, não foi possível realizar a produção do creme hidratante no laboratório de processos industriais, pois isso requer o uso de materiais específicos, equipamentos e o controle do meio racional. Então, agora eu irei estar os passos a serem seguidos para realizar a produção do creme hidratante segundo o referencial teórico que levantamos. Primeiramente, deve-se ferver a água com base cruta, que é um produto formulado com ceras espaçantes, emulsionantes não iônicos, emolientes de lanolinas e hidrocarbonetos. E após a água levantar fervura, vamos retirar do fogo e acrescentar ureia e mipagem para a conservação. Mexeremos até a total dissolução dos ingredientes. Depois, adicionaremos mais água e iremos mexer até o resfriamento da mistura. Em seguida, vamos dissolver manteiga vegetal na água destilada e adicionar a mistura. Seguidamente, adicionaremos óleo vegetal da manga, retirado por teste de extração por imersão, óleo de silicone e uma parte da polpa filtrada da fruta. Misturaremos tudo até ficar homogêneo. E por fim, realizaremos testes de controle de qualidade, que incluem análises fisico-químicas, como pH, acidez, teor de vitaminas, testes microbiológicos e as análises como testes de irritação, sensibilidade e alergias, para qualificar a eficácia e a qualidade do nosso produto final. Para realizar a extração por imersão, deve-se colocar o solvente no elermeier com o caroço seco da manga já triturado e tampado. Então, leve-se o recipiente para um shaker ou agitador para agitação contínua durante uma hora. O resíduo obtido será filtrado a vácuo e depois submetido à destilação em rota evaporador. O óleo resultante é levado ao aquecimento em estufa durante 30 minutos. Resfriado e pesado vem uma balança analítica. Fizemos uma entrevista com algumas pessoas. Essas são as estatísticas obtidas. Aqui estão as referências bibliográficas que utilizamos no nosso projeto e nesse vídeo. Eu gostaria de agradecer a nossa professora e orientadora, Kenia Silva, a nossa escola, FUNEC Unidade Centec, e a todos vocês por participarem. Aqui estão nossos contatos, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, dar sugestões, conhecer o projeto um pouquinho mais de perto e falar sobre ele. Temos a palavra que Obrigado.